Dom Valdemar Passini é bispo de Lusiana, Goiás. Dom Valdemar foi eleito presidente do Regional Centro-Oeste durante a Assembleia da CNBB. Eu fui eleito presidente do Regional logo após a saída de Dom Messias, que foi transferido para Teófilo Ottoni. Então foi em novembro. Ali os bispos já sinalizaram que provavelmente eu já seria reeleito. E quiseram, por bondade deles, confiar a minha continuidade desse cargo, dessa missão, por esses próximos quatro anos aqui no Regional Centro-Oeste, que compreende as dioceses do Estado de Goiás e Distrito Federal. Dom Valdemar preside o Regional para os próximos quatro anos. Nós estamos muito confiantes no trabalho de interlocução com as dioceses para que as diretrizes, as novas diretrizes da CNBB sejam muito bem implementadas, acolhidas em princípio, estudadas e depois implementadas, que certamente darão muitos frutos com a proposta da pastoral urbana, das pequenas comunidades missionárias, das comunidades eclesiais missionárias. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior no Canal da Família.